Oi gente, eu acabei de lavar o meu cabelo Gente, minha peça não saiu toda a tinta, ainda tô melada Gostei do cheirinho, a minha orelha também Cabelo E ainda tô pintando o pescoço Mas vou mostrar pra vocês a finalização no final, tá? Vou deixar ele secar Eu passei hidratante, lavei bem, passei hidratante A vez pra ele secar, quando eu pentear eu mostro pra vocês, beleza? Gente, olha só É o liso do mora, né? Mas eu vou pentear e depois que ele estiver bem seco Eu mostro a finalização Oi gente, tudo bem? Estou ainda toda pintada Mas eu trouxe pra vocês a finalização Do meu cabelo Lisas Meu cabelo é muito liso, ele não dá pra embolar Eu tentei embolar a pontinha aqui embaixo Olha só Mas não Não embola Eu tô morrendo de calor Mas olha só, gente E é isso Já posso tirar meus saltos Tirando a parte que eu me pintei Tá vendo aqui E aqui Por aqui, ó Por aqui tudo tá sujo Então, gente Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se você não é inscrito Se inscreve Deixa o seu joinha Comenta aqui embaixo um vídeo que você quer Que eu faça Que eu vou fazer E aguardem o especial de 500 inscritos Que eu ainda estou planejando o que eu vou fazer Mas Até o próximo Deixa o like Beijo pra você